Há sete anos que o Caju Cap traz toda semana uma premiação incrível. E essa premiação faz mudar a vida de muita gente. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mãe que o coração bateu forte para atender o pedido do filho. E aí está a Cris, a mãe do Bruninho. Ela falou como tudo aconteceu naquele dia que eles resolveram adquirir o Caju Cap. A minha relação com o Caju Cap aconteceu de modo muito interessante e curioso. Era setembro. Setembro é o beijo de aniversário do meu filho, Bruno Augusto. Ele aniversaria no dia 12 de setembro. E ele me pediu de aniversário um Xbox, um jogo Xbox. Para minha surpresa, depois que eu expliquei para ele que não poderia comprar o jogo, que compraria joguinhos novos para o jogo antigo que ele já tem, então ele passou a me pedir um Caju Cap. E eu fiquei surpresa porque até então nós não tínhamos o hábito de comprar um Caju Cap. Dei uma dama, que ele tem um joguinho de dama que ele tem, para que ele pudesse posicionar melhor a cartela do Caju Cap. E ele ficou marcante e eu fui para os afazeres da cozinha. Para minha surpresa, daí a pouco ele chama, gritando, dizendo Mãe, ganhei, ganhei, ganhei. Quando eu cheguei no quarto, porque eu não estava acreditando, realmente a Jaqueline já estava gritando o nome dele, dizendo Bruno Augusto, você foi sorteado. E eu fiquei pasma, parada, assim, eu digo, gente, eu devo estar sonhando. E é claro que Cris é uma mãe que se emociona quando fala do seu filho, Bruninho. Bruninho, aos três anos de idade, ele foi diagnosticado como autista. A idade dele cronológica não é a mesma que a idade racional dele. Ele é infantil para a idade que ele tem hoje. Hoje ele tem 13 anos. Mas ele é um ser de luz. Bruninho é um menino que todas as pessoas que se aproximam dele sentem que ele tem uma energia muito boa. Não foi um sonho meu. Foi Bruno que foi buscar. Costumo dizer que não é sorte. Costumo dizer que é fé. Ele acreditou no sonho dele. E esse sonho foi realizado através do Caju Cap. O Caju Cap mudou minha vida e pode mudar a sua também.